Depois de Marco Costa, no Big Brother Famosos, ter falado no problema de infertilidade que enfrentou ao lado de Vanessa Martins, a influenciadora digital abriu o coração aos fãs e mostrou-se claramente abalada com um problema pessoal, esta segunda-feira, 4 de abril e desabafou com os seguidores. A empresária de 35 anos garante, nem sempre o que planeamos para as nossas vidas acontece. E no meio de uma tristeza profunda eu digo-vos que encontro no meu trabalho a minha força, começou por escrever. A ex-mulher de Marco Costa não especificou o que aconteceu, mas contou aos seguidores através de uma InstaStory, ferramenta do Instagram, com 35 anos nunca deixei de fazer um compromisso profissional por algum problema pessoal. É nestes momentos que vou buscar forças não sei bem onde, mas nunca permiti a mim mesma deixar de fazer nada por estar triste ou embaixo, adiantou. Vanessa Martins confessa que há dias mais difíceis, há dias, como o de hoje, em que estava na fossa, mas mesmo assim fui lá à força escondida e fiz a minha parte. Não como gostaria, mas como teve de ser, desabafou, a influenciadora digital revelou que os problemas pessoais que a deixaram abalada aconteceram na véspera de fotografar a nova coleção de biquinis para a sua marca, preparei-me fisicamente para este trabalho. Treinei diariamente durante dois meses, alimentei-me melhor. Não iria imaginar que na véspera iria estar assim de rastos, lamentou. Vanessa Martins remata, amanhã vou a caminho do sul com a minha equipa. E vai ficar do C asterisco, 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 asterisco. Porque eu não vou permitir menos que isso. A vida é incrível, mas por vezes esta é uma asterisco, asterisco, asterisco é difícil demais. Aspa. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri